haha olha isso aí rapaziada que mais o que? vem pro meu mundo e rapaziada fé ó tô chegando em marechal já são do lado das 9 horas hoje eu trouxe um amigo comigo valeu valeu qual a esperança que você tem o cara o cara não conhece tá ligado o bagulho eu falei para ele que o negócio é maneiro vou preparar meu papelão já para dormir não mano dormir na rua não vai dormir não tem jeito mano vai fazer o que? você monta em casa aí? ó tô indo agora para a festa do Marcinho da amizade a rapaziada acha que tá comemorando 32 ou 33 eu sempre tenho essa dúvida mas acho que é 32 independente Marcinho se eu tiver errado não briga comigo não tô indo lá para o evento dos caras agora deixa o pessoal passar aí mesmo e então acompanha comigo aí né vamos que vamos vamos ver se dá tudo certo meu amigo aqui vai vai conhecer um pouco do carnaval hoje de marechal melhor na festa de marechal cria vem vai pia pia brota vamos dormir na rua hoje fala para o rapaziada se inscrever se inscreve no canal com certeza o canal é muito bom valeu rapaziada fé vamos que vamos mas sim tô chegando aí filho eu acho conseguindo achar o lugar não mas eu achar um quadro aqui vou falar para o moleque que aquele foi fazer um xixi eu vou falar para ele que a festa é aqui mano chegamos é aqui mesmo galera galera tá animadona chegamos aí gostou maravilhoso mano é que não mano tô certinho pô segue a cálpo segue a cálpo quando tu falava isso nós sempre morriam segue a cálpo segue a cálpo vem com os vielos vem com o mestre pô segue o mestre aí olha lá ó vi luz piscando eu sei o que eu tô fazendo pô Marechal Hermes conheço 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 Marechal de cabeça para baixo tá maluco a gente foi lá por cima lá porque eu tava afim de andar porque aí tá dando essa volta eu não tava afim de andar cara eu distraí o cara é mano relaxa segue a cálpo de novo aí para rapaziada então acompanha comigo aí mano acabamos de chegar no bagulho aqui ó tem que ser aqui pô aquela lá era fake chegamos agora que ela lá vai desculpa a imagem assim porque de noite telefone não funciona né rapaziada direito então valeu valeu chegamos aqui no evento da turma da amizade o que tá nesse bico assim né rapaziada o filho aqui já tá naquele pique rapaziada é isso aí tá grandão tá grandão aí ó lá lá ganhou pra vir tudo tá bonitão na vida esse aí maldinho tá bonitão na vida hein chefe moral de crime é o que eu falo rapaziada vem pro meu mundo de 2021 é logo assim independente de qualquer coisa nem que seja rapaziada eu vou de bate-bola que o bagulho do bloquinho E fora de época, segura! Só no sapatinho rapaziada, ó, ritmo difícil de carnaval, ó, ó, que nem a gente pique a gente vai gastando um pouco a onda e vai suando. Ó, amiguzinho do churrasco, que tal papinho, tá feliz aí, cara? É amizade, né? Amizade pura! Outro patamar, né? Fala tu! Tá gostando, tá gostando? Gostosinho! É isso aí! Pega a visão do maluco, ó! Aí, ó! É tamo junto aqui, ó! Esse que vai dar bonitinho aqui, ó! Isso aqui, ó! É um negócio aqui, ó! Isso aqui, ó! Esquece! Ó a camisinha, rapaziada! Ó, ó! Aqui, ó! É tamo junto! Esquece! Carnaval 2021! Ó! Vamos pra Rui! Fevereiro, junho, dezembro! Ó! Ó, Clalbinho! Esse maluco parece muito botinho, velho! Ó, ó! Ó! É o filho do Clalbinho! É, ó! É o filho do Clalbinho! Igualzinho, mano! Igual o Clalbinho! Abração pra tu aí, Clalbinho! Tamo junto! Dá o Clalbinho mesmo pra mim! Quatro e Mirim, pô! Tamo aí, pô! Boa noite, pô! Ó! É o Jacarepaguai! Igual a Quatro e Mirim, pô! É tão simpatia, pô! Galera na cidade, pô! Sem treta nenhuma, rapaziada! Que louco samba! Detalhe, nós temos 32 anos saindo sem parar um ano! O nosso amigo Oscar vai cantar mais um samba! Mais um samba! Depois desse samba, eu queria convidar todos os amigos presentes pra virem aqui pra frente que nós vamos fazer uma aberturazinha e ritmo de samba pra galera! E eu queria todo mundo presente! Muito obrigado pela presença de vocês! Vocês não sabem como a presença de vocês é importante pro carnaval! Muito obrigado! Carnaval maravilhoso! A brincadeira maravilhosa! A nossa turma aí nessa caminhada nunca teve um problema de confusão! Isso é muito importante! Então a gente tem que prezar isso! Respeitar o próximo! Nós temos que respeitar pra ser respeitados! Muito obrigado pela presença de todos! Muito obrigado de coração! Muitos viram nossa família crescer Se tentar com nós vai se arrepender Os amigos na atividade nosso leme é humildade E amizade em primeiro lugar E pra relaxar não brinda taça Vai ter churrasco no meu barracão Olha só o brilho da minha casaca Amizade é pura união O alegria tem de sobra muita fé em Deus Se vir na pureza não deixa fortão Que meu boa já ta montado O fogo já ta arramado É a festa da turma da minha caminhada É a festa da turma da minha caminhada Fala com o pai, rapaziada! Fala com o pai! O cara tá muito feliz, rapaziada! Muita felicidade! Fala com o pai, rapaziada! O pai é 32 anos de piso! Não tem jeito! Ó o rapaziada de Guapim, vem em presente aqui! É o papai do O! Prontou na festa da amizade! Caralho, rapaziada! O papai do O mesmo tá aí presente! Caralho! É muito dinheiro, meu amigo! É muita ostentação! A trampa do O gosta muito! Eu tô quebradinho! Quer bebê? Quer falar que quer bebê? Olha isso aí, seu bebê, senão eu oferecer! Vou beber, porra! Eu tô de Guapimirim, caralho! Tenta não, hein, caralho! É naquele pique, rapaziada! Do 2021 é logo ali! Aí, aí, aqui, esse caralho! Trampa do O porra aí, ó! Ei, caralho! Toma sai no YouTube! Ei, ô! Executamos! 2021 é papo! Qualquer turma, caralho! Rapaziada naquele pique, ó! Tamo junto aí, molecada! Valeu, hein! Aqui é Pique Rua! Carnaval vai ter nesse pique! Segura! Muitos viram nossa família crescer! Se quem tá com nós vai se arrepender! Pois é amigo, na atividade! Nosso gêmeo é humildade! E amizade em primeiro lugar! E pra relaxar, não abrindo a taça! Que tal? Nos fogos no alto! Colocão! Deixa a porta! Que meu amor já tá montado! O fogo já tá armado! Colocão no macacão! Rorre em ter dois anos! Pista da terra! E o pé, ó! E o pé! E o pé, ó! E o pé! E a luça, ó! E o pé! E o pé! E a luça, ó! E o pé, ó! Rorre em ter três anos! E o pé, ó! E o pé! E o pé! É uma luz! É um pé! Rapaziada, o fogo tá rolando aqui de mim! Olha isso, mano Tá bom, tá bom, tá bom 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 Agora, rapaziada Vai sair os fogos Naquele pique, né Olha isso aí, rapaziada Vai Quer mais o quê? Vem pro meu mundo Vem!